Tá, esse é mais um daqueles vídeos que eu não tenho nenhum que falar no início, simplesmente uma partida histórica que eu precisei trazer aqui pro canal principal, né velho? Você tá maluco? Se eu não trouxe pro canal 2 e 5 pro principal é porque a partida não foi só incrível, ela foi histórica. Só trago partida de live pro principal quando ela é histórica e essa foi uma delas, meu amigo. Lupei o cavaleiro a partida inteira e o final foi uma das coisas mais incríveis que já me aconteceram nesse jogo. Meu Deus do céu, você só assiste isso aqui e me diz aí embaixo se vocês gostaram, mano. Na moral, velho. Eu sou o SouzaSou e bora pra partida. Eu peguei times bons, cara. Óbvio que eu peguei times ruins também, mas também peguei times bons, tá ligado? Só grava mais vídeos de DBD no YouTube e não tenho o que assistir no almoço. Pô, no canal 2 sai de quarta a domingo vídeos ao meio-dia, pô. No canal principal, segunda, quarta e sexta, vídeos aí dezoito horas. O cara quer mais, pô. O cara acha que eu sou uma máquina. Quer uma máquina minha, bro? Tenho duas aqui. Eu lembro que você foi amassado por bot. É, eu acho que a única partida que eu perdi com ela foi por bot. Mas é óbvio que eu tava vendo como é que ele funcionava, né, velho? Aí perdemos. Fugiu dois caras. De qual serve que é ela? É, veio... Veio... Veio ele e a Thalita. Toma. Quando vai vir o canal 3, pô. Toma aí, família. Ó o cavalari aí. Ó o cavalari aí. Qual foi? Ele vai dar hit 100%. Ah, o cara não deu hit, cara. É louco. Cavalaria é louco. Eita, 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 eita. Vazei. Eita, o cavalari é tapito. Eita, mano. Pô, ele deixou a palete pro pai. Ó. Que? Que isso, velho? O cara realmente deu a volta, velho. Que isso, cara? É maluco, velho. Pô, ele não quebrou a palete. Depois a gente levanta ela lá, então. Ah, não. Ele tava mais perto do que eu imaginava. Quase ficamos vivos, velho. Não, quero tacar a linha na fuga, mas acho que o maizinho ficou ofendido quando você falou que o cavaleiro é ruim. Ué, cara. As pessoas se ofendem com as verdades, às vezes. Fazer o quê? Ah, ele quebrou a palete. Não acredito, velho. Ah, tô muito triste agora. Tô mal de cabeça, velho. Ah, tô mal de cabeça agora. Por que você não joga mais de killer? Então, meu fofo. Eu literalmente acabei de jogar de killer, velho. Tenho que... Meia hora atrás eu tava jogando de killer. É brincadeira. Cavalaria praticando o cavaleiro. Jogamos quatro partidas de killer hoje. E ontem a gente jogou a live inteira de killer. Cinco horas de killer, mano. A gente jogou uma de serve no início, ou duas. Depois cinco horas inteiras de killer. Olha a pergunta dos caras. Levanta a palete? Pô, só se eu for marceneiro aqui pra reconstruir ela, né, velho. Vamos ver se lança um Bob Construtor aqui. Um survival Bob Construtor aqui, mano. Algum dia pra gente reconstruir palete. Vai ter killer hoje? Hoje já teve, mano. Que cara bobão, velho. Fica usando esse perkzinho de noob, velho. Fica usando perkzinho de noob, velho. Que faz a perk de baixo. Aqui se liga, família. Olha como é que é. Aqui, ó. Clicou no gancho, o cavaleiro guarda sai. Tá vendo? Então eu não tomo free hit. E não tomo. KKK. Fazer e falhei, fazei, fazei, fazei. Eita, mais bad aí. Eita. 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 Agora eu vou full reto. Vazei e falhei. E ele não quebrou a palete. Eita, tá tudo aberto. Aqui eu morro. Tem que dropar antes dele botar o guarda. Brincadeira, merda. Merda. Eita. O cara tá focado nos objetivos dele. Essa pedra aqui tá bem ruim. O jeito que pulei, vamos reto. Temos uma paletizona aqui bolada. Toma aí. O bicho desceu. O bicho descendo. Muito bom. Vambora, cavalaria. Até esqueci que eu tô sem a drena. Não, porque o cavaleiro é muito bom, velho. É, o cavaleiro é bom demais, velho. Melhor que ele é do jogo, mano. Nem dá pra lupar ele, velho. Impossível lupar esse killer, mano. Impossível lupar o cavaleiro. Vai, só, foi. Tô com o cavaleiro é muito bom, velho. Aqui acabou, aqui acabou. Vaza, 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 vaza. Cadê essa porta, velho? Vamos lá pra porta. Ó a porta ali, velho. E nem vai dar pra ir pra porta, não. Vaza aí. O cara tá no blue de luz. Blue de luz taço. Vamos reto, vamos reto. Agora, bora dar uma desaparecida. Bora levantar umas paletes agora, família. Bora levantar umas paletes. Vamos. Que cara otário, o cara tá me segurando na partida, velho. Vai, tanca aí agora. Ô, Renata. Renata não. Tá ali. Agora eu vou confiar no tanque dela, hein. O cara tá me segurando, velho. Só que ele me viu. E agora, família? O que eu faço, eu faço. Cara, agora eu tenho um plano maligno, hein. Ah, velho. Não tinha o que fazer, não, mano. Não tenho o que fazer. Eu vou ter que arrastar já pra porta, velho. Não tenho o que fazer, o cara me prendeu, velho. Eu não sabia onde tava a outra porta, né. Tinha que ter ido pra outra. Tem um Félix pra me salvar ainda, hein. Ele vai ser obrigado a me pegar, esse cavalaria aí. Eita. Vem, Félix. Vem, Félix. Tá indo aonde, Félix? Onde é que o Félix tá indo? Vai, 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 vai. Meu Deus. É do Brasil, vovó. Félix, God, pra caralho. God, Félix. Gente, que partida foi essa, família? Meu Deus. Meu Deus. Tudo porque eu não tinha adrenalina, velho. Caralho, mano. Que isso. Eu não tenho nada, velho. 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 Eu não tenho nada, velho.